Tirando a roupa toda e começou a sacanagem E começou a sacanagem E começou a sacan... A maquilha, a maquilha, o sujeito acabou A maquilha, a maquilha, o sujeito acabou A maquilha, a maquilha, a maquilha A maquilha, a maquilha, a maquilha, a maquilha A maquilha, a maquilha, a maquilha, a maquilha 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 Eu sempre me aclamo Eu sempre me aclamo Eu sempre Councilloro Eu sempre tô É isso aí, então. Brota na treta, não vinha, pega a visão. Ok, 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 ok. Fique-lo aí, vinha, vinha! É sequência de net, net, toma, toma, soca, soca, vai, piranha, vai, safa, vai, 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 vai I spoke with you Cause you told me to To present time In your lips In my heart 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 É isso que o mundo continua. O que é isso? Ele vai me seguir em frente ao meu destino. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma